R.B. Recebam, ele e o, aí, torcedor do índice brasileiro, Vinícius Fondes! E seu parceiro, Éberto Amaro Barão! E esse parceiro, Guilherme Sampaio. A郎 de Almeida, primeiro, presidente de Fondes. Muito obrigado, Sampaio. Jaironov, presidente de Fondes, presidente de Fondes, O que é esse? Obrigado. 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 E com a partida, com a partida, viva! E com a partida, Alexi Boroncini! Com a partida, agora a todos! E 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 com a partida, também a todos! E com a partida, vamos lá! O Brasil! Obrigado.